E tamo de volta com mais Final Fantasy VI Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, eu farmei só um nível só, com a terra e com o Loki. Eu peguei soro com ela pra curar veneno, e o Loki não tem nenhuma skill nem magia pra gente usar. Vamos embora pro castelo aqui e continuar a história. Eu pensei em grindar mais um nível, mas eu pensei, não, eu vou quebrar o jogo no começo, não vale a pena não, vambora. Aê, castelo de Fígaro. Alto lá. Ah, é você, prossiga. Vambora. Musiquinha maneira do castelo, mano? Podem ir falar com o rei. Ok. Olha como o bonequinho mudou, né, do Final Fantasy V para o VI, né. Eles realmente desenharam um personagem pra gente controlar. Não é só uma fotinha andando. Tá bem mais animado. Olhando por fora, ninguém diz, mas o castelo conta com uma avançada tecnologia. Por exemplo... Ops, desculpa, esse é um assunto confidencial. Ô, louco, não vai contar pra mim, não? Conta pra mim qual a tecnologia do castelo. Pô, dá pra comprar coisa aqui? Agulha de ouro. Ah. Ok. Duas Fenix Down. Vamos ver o que tem pra comprar aqui desse lado aqui. Eu terminei o vídeo passado rápido, galera, porque eu não queria fazer uma gameplay muito grande, né. Ahn... O que que é isso? Balestra automática. Caramba, isso são armas... Mecânicas, né. Ferramenta. Provavelmente armas do Seed desse jogo, né. Poção. Antídoto. Olha. Só comprei uma de cada. Nunca se sabe quando a gente vai precisar. Do uso dessas ferramentas. O rei tá pro meio ou tá pra cima? Tomara que o rei esteja pra cima. Ah, tá pro meio, pro meio. Vamos lá. Quer dizer que essa jovem é... Quem é você? Ah, perdoe-me. Que indelicado da minha parte dar as costas para uma dama em nosso primeiro encontro. Ahn? O jovem rei do castelo de Fígaro. Aliado do Império e defensor da Revolução Tecnológica. Edgard. Edgard. Nossa, Edgard não faz sentido, né. Sou Edgard, rei de Fígaro. O que foi? Não esperava que alguém como eu pudesse ser amigo do rei? Ah, eles são amigos? Bem, depois a gente se fala. Ah, o Loki foi embora. Quer dizer que você é uma soldada imperial. Não se preocupe. Fígaro e o Império são aliados. Fique e descanse o tempo que for preciso. Eu jamais faria mal a uma dama. Por que está sendo tão gentil comigo? É por causa das minhas habilidades? Posso lhe dar três motivos. Em primeiro lugar, sua beleza me cativou. Segundo, preciso muito saber se esse sentimento é recíproco. Suas habilidades figuram em último na lista. Sem muita importância. Ô, louco. Mas eu solto bola de fogo. Hã? Que foi? Pelo visto, minha técnica de sedução anda enferrujada. Hã? Imagino que funcione com algumas garotas. Mas não comigo. Ok, terra. Fique à vontade pra conhecer o castelo, rapaz. Eu vou dar uma olhada. Final Fantasy VI está bem mais bonito. Vamos conhecer o castelo. Os cenários estão mais bonitos, né? Nesse jogo aqui. Ok. Tem uma torre pra cá. Tem outra torre pra lá. Eu vou conhecer as torres. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no castelo inteiro, mano. Olá. Há pesquisadores do mundo inteiro que se dedicam a estudar magia. No entanto, para desvendar certas coisas, preciso vê-las de perto. Oh, Indiana Jones. Os antigos dominavam uma força chamada magia. Os praticantes da arte eram conhecidos como magi. Parece que tem água, mas é um tapete, né? Caralho. Sai do castelo, mano. O que tem pra cá? Onde é que essa porta aqui vai dar? Dá pra dormir? Não. Não dá, não. Olha. As armas avançadas e os outros itens que produzimos aqui são enviados para o Fígaro do Sul. Ah. Vamos explorar a próxima torre que ficou faltando. Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário. Aquele ritual de sempre, mano. Eu percebi que vocês curtiram demais a série de Final Fantasy V, né? Eu também curti demais trazer aquele jogo para o canal. Não se esqueçam de comentar nos vídeos, tá? Eu consigo responder todos vocês agora. Enquanto o canal é pequeno. Mas um dia o canal vai crescer. E talvez eu não consiga mais respondê-los. Já pensou o dia em que você vai digitar no meu vídeo qual foi o seu último comentário? E eu vou procurar e vou falar. Caramba, mano. Esse cara me segue até hoje. Opa, pra fora não. E eu vou estar vendo os comentários dos vídeos e vou estar olhando. Mano. Faz um tempo que eu não vejo os comentários do cara. Mas você esteve sempre ali. Descansar um pouco? Vamos descansar um pouquinho, né? Então comentem logo nos vídeos aí. E não esqueçam que o comentário de vocês é importante pra caramba. O rei adorava paparicar as mulheres. Seja qual for a idade ou tipo físico delas. Nenhuma está salvo. Caramba, o rei é... O rei tem priapismo, né? Vamos lá. Né, o Dom Pedro I. Não faz muito tempo que o rei tentou dar em cima até da sua sacerdotisa. Ah, mas ele ouviu poucas e boas. Ele já deve ter tentado algo com você também, não? Tentou? As camareiras, galera. Camareiras são perigo. Se você estiver me assistindo aí e você for um rei... Camareiras são perigosas. Tá, pra onde é que eu vou agora? Opa! A sala de máquinas fica aí embaixo. Estamos sempre cuidando da manutenção dos motores. Por isso estamos sempre prontos pra nos mover. Ok. Isso nos mover pra onde? Desculpe, eu não posso deixar você descer. É perigoso demais. Ok. Tá bom, senhor. Não vou descer. Bom, o rei me falou pra explorar o castelo, né? Então eu vou explorar cada porta que eu tiver pra ver aqui. Isso aqui... Ó, a prisão! Tem uns bandidos aqui. Tem uns caras com roupa de bandido, olha. Esses meliantes foram presos por roubo e outros crimes piores. Recomendo manter distância. Maluco! Ah, espera só até ele descobrir de onde eu venho. Eu sou o gatuno, lobo solitário. Ah, esse... Gatuno, lobo solitário? Tá, ele é um ladrão, mas um gatuno sendo um lobo é estranho, né? Meus rapazes estão só relaxando um pouco. Eu sei que o rei Edgar vai tirar a gente daqui rapidinho. Somos insignificantes em comparação com a verdadeira ameaça ao reino. O rei Edgar sabe disso. Olha. O rei saber isso... É diferente do rei poupar você por um crime, né, idiota? Não cometa eles. Cadê o Loki? O Loki sumiu. Eu vou voltar pro castelo. O Loki meio que... Alto lá. Ah, é você. Prossiga. Olha o cara querendo me impedir. Alto lá. Bom, eu já explorei tudo que tinha que explorar no castelo, né? Esse lugar eu não tinha vindo antes. Suma sacerdotisa. Sabia que o rei Edgar tem um irmão gêmeo? Ele era um menino tão bonzinho, sempre pensando na família. Ih! Historinha. Edgar, o que houve com o papai? Por que todos estão falando sobre um sucessor? Você está cego? Não viu como o rosto dele está magro? O que você está querendo dizer? Edgar. Seu papai vai morrer, doido. Seu papai vai morrer. Você está chorando? Irmão gêmeo de Edgar. Preferido. Preferiu abdicar do trono para ser livre. Sabin. Ah, sim. O nome dele é Sabin. Já deve ser um homem feito. Ele partiu ainda bem jovem. Quando ainda era menor que o irmão. Eu me pergunto por onde ele anda e com quem ele está. E como ele está, né? Caramba, então o Edgar tem um irmão. O rei disse que vai se casar comigo quando eu for grande. Meu Deus do céu, Edgar. Nem a criancinha tu poupou, cara. Caralho, o rei tá arado. O império ghiestaliano já destruiu três nações do continente sul. É só uma questão de tempo até eles aparecerem aqui. Rapaz. Bom, eu vou... Agora é só sair daqui, né? Vamos voltar. Não tem mais nada para a gente olhar aqui. Vim por aqui porque é mais rápido. Ah, não. Aqui não. Eu tô viajando. Vem pra cá. Ae, vamos voltar. O irmão do rei ficou tão revoltado com a rápida sucessão do trono após a morte do pai que decidiu fugir sem olhar pra trás. Ouvi dizer que a questão foi decidida no cara ou coroa. Maluco? Quem é que decidiu o trono no cara ou coroa, doido? Então, o que achou do meu castelo? Rei Edgar, acaba de chegar um visitante do império para falar com o senhor. Só pode ser o Kefka. Caralho, parou pra cagar. Bah, malditas ordens do imperador Gestal. Edgar, seu cabeça oca. Por que você tem que morar no meio de um deserto? Essas missões de reconhecimento estão me matando. Ah, e minhas botas já estão cheias de areia. Prontinho, senhor. Caramba, mano. Idiota de uma figa. Senhor Kefka, mas o que? Sai já da minha frente. Eita porra. Ah, eu tô jogando com o Eddard agora. Ô, louco. Ah, não, Edgar. Confundi os caras. Fala comigo, filha da puta. Por que você não tá falando comigo? Vocês não estariam pensando em invadir o meu reino também, não é? Nós somos aliados. Ah, por que o império teria interesse nesse areal desgraçado? Não me faça rir. Soube que vocês andaram ocupados do sul invadindo alguns reinos? O que o império planeja fazer, afinal? Isso não é da sua conta. Bem, o que traz o grande mago da corte do imperador Gestal ao meu humilde castelo? Estamos atrás de uma fugitiva sem muita importância. Há rumores de que ela teria se refugiado aqui. Olha? Ah, por acaso seria a tal bruxa que todos andam comentando? Bobagem. Ela simplesmente nos roubou algo de certo valor. Ela está aqui? Puxa, eu não saberia dizer. O cara mente bem, hein? Há mais garotas aqui do que grãos de areia no deserto. Eu nem sei o nome de todas elas. De onde vêm ou para onde vão. Ah, Edgar. Você sabe que só tem a perder se tentarem escondê-la de nós. Realmente seria uma pena se algo de ruim acontecesse com o seu precioso castelo. Ué? Ué? O que vai acontecer aqui? Caralho, eu saí para o mundo. Não precisava. Beleza. Vamos voltar para falar com a terra lá dentro. O que será que vai acontecer aqui, mano? Ah. Não gostei nada disso. Onde está a terra? Leve-a para os aposentos dela. Eu adoraria ficar e conversar mais com você, mas preciso me reunir com o chanceler. Agora vem a parte chata de ser um rei. Se me dá licença. Vem comigo. O que vai rolar, mano? Ué? Pera aí. Cadê você, Loki? Ele foi para cá, né? Ué? Eu jurava que ele tinha vindo para cá, mano. Pera aí. Vamos voltar aqui. Eu jurava que ele tinha vindo para cá, galera. Deu uma bugada? Ué? Ele entrou. Daí ele desceu, não foi? Vamos tentar achar o desgraçado. Não é nada aqui. Será que ele foi para cá? Ah, está aqui. Porra, me assustou, doido. Desculpa, eu não queria te envolver nisso tudo sem que você pudesse pelo menos descansar um pouco. Eu... Seu nome é Loki, certo? O Edgar me falou sobre você. É verdade que você é um ladrão? Sou um caçador de tesouros. O Edgar tenta manter as aparências, fingindo que apoia o Império. Na verdade, ele colabora com os insurgentes. Um grupo secreto da oposição. Eu sou intermediário deles. Aquele coroa que você conheceu em Narshi também é um de nós. O Império? Mas eu sou uma soldada imperial. Era... Eles estavam te usando. Só isso. Agora tudo mudou. É que... Eu não sei o que fazer. Sempre que eu tento pensar, minha cabeça começa a doer mais ainda. O que importa... É que a partir de agora você pode tomar suas próprias decisões. Tenta não pensar muito por enquanto. Você vai saber o que fazer quando for o momento. Ok. Mas como eu vou saber qual é a decisão certa? Hã? Mas o quê? Maluco! Atacaram a gente! O que tá acontecendo? É o Império! O Kefka! Ele... O que você acha que tá fazendo? Tragam minha garota agora mesmo! Não sei do que tá falando! Ah, é! Então o churrasco é por minha conta! Ih! Fogo! Maluco! O que é isso, Kefka? Sigam minhas instruções! Sim, senhor! Mudou de ideia? Acho que não tem... Não... Não me tenho escolha! Eita! Ou talvez eu tenha sim! Ah, essa não! O valente e nobre rei vai abandonar seus súditos para salvar a própria pele? Que vergonhoso! Hihihi! Ihh! Saltem! Alá, mano! A fuga! Perfeito! Podem mergulhar agora! Uhul! Uhul! Iniciar modo de mergulho! Iniciar modo de mergulho! Ah! Esse é o mecanismo do castelo? Que era segredo? Ninguém ameaça Fígaro! Caraca, mano! Vão! Matem todos eles! O Kepka ficou na areia! Ficou puto com a gente na areia! Nossa senhora! Como é que eu enfrento isso? Como é que luta contra isso, doido? Ah lá, ferramentas! Ahn... Então ele usa ferramentas, o Edgar! Uai! O que foi, Edgar? Parece até que viu um fantasma! Você viu o que eu acabei de ver? Você viu, né? Fala que viu! É... A garota tem mesmo algo especial, né? Algo especial? Ela usou magia! Ah, eu usei magia, né? Magia? Ela sabe usar magia? Eles estão cochichando! Terra! Seu nome é Terra! Certo! Como... Como você aprendeu isso que você fez? Desculpa, eu... Não, a gente... A gente que deve te pedir desculpa! Não foi minha intenção fazer tanto alarde! Nem eu! É que eu fiquei surpreso! Só isso! Eu nunca tinha visto magia de verdade antes! Onde você... Acho que não importa, né, Edgar? A Terra sabe usar magia! E a gente não! Simples assim! De qualquer forma, a magia dela vai ser bem útil agora! Obrigada, Loki! Obrigada, Edgar! Ah lá, deu uma piscadinha pros dois! Ih, rapaz! Vai ter... Uau! Os caras tão felizes! Os caras gostaram! Eu vou curar o... Ah lá, roubei poção! Maravilha! O fogo deve tá pouco dano em robô, né? Provavelmente! Ah, morreu um já! Vai morrer o outro! Aê! Os dois! Não deu XP! Bravo, Fígaro! Ó, o Kéfka! Tchau, palhaço! Hahaha! Seu filho de um verme da areia! Você vai ver só! Muito foda, cara! Isso aí! Aquele homem é mau! Ele... Ele me deixa com medo! Terra, gostaríamos de apresentar a você uma pessoa! Como eu te falei, somos membros dos insurgentes! Você estaria disposto a conhecer nosso líder? A magia será fundamental para vencermos a guerra! Magia! Aquele esper reagiu aos seus poderes mágicos! Deve haver alguma relação entre vocês! Eu sei tanto quanto vocês! Eu sempre tive esses poderes! Mas nenhum humano nasce com poderes que você tem! Nossa, que barulho zoado! Perdoe-me! O que eu devo fazer? O Império virá atrás de nós! Eles querem os seus poderes! E se conseguirem, não sei o que será do mundo! Terra, você quer entender esses poderes que você tem e não quer? Então, eu acho que você deveria conhecer o Bannon! Talvez ele possa ajudar você a saber mais sobre a origem de sua magia! Sim! O Edgar tem razão! Tem uma caverna ao sul daqui que nos levará a Fígaro do Sul! Vamos seguir essa direção! Maluco! Olha só! Bom, o sul é pra... Nossa, cara! O controle do Chocobo tá bem mais legal agora, né? Olha isso, mano! Isso aqui é uma floresta mesmo? Cara, tá diferente esse jogo! Essa não é a caverna... Ah, aqui é um estábulo de Chocobo! Bonitinho! Vamos entrar aqui! Vou ensinar como conduzir! Aperta o botão não sei o que... Blá, 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 blá... O isca sachê! Vamos pegar o Chocobo que a gente perdeu o nosso, né? Beleza! Esse é o estábulo! Pensei que eu tivesse alguma coisa pra pegar aqui! Interessante, mano! Essa é a caverna! Tchau, Chocobo! Ó, a musiquinha! A musiquinha tá legal! Tchau! Vamos lá! Vamos entrar na caverna! Ai, o soldado... Rei Edgar, para onde vai? Vamos entrar na caverna e seguir para o leste, em direção a Fígaro do Sul. Depois, vamos para o QG dos Insurgentes, no norte. Volte para o castelo e informe os demais. Entendido, senhor! Boa viagem! Ae, vamos dar uma olhada na caverna aqui. Tive que dar uma cortada ali, porque deu uma zoada no OBS. Mas não deu nada não, galera. Era só um diálogozinho com um soldadinho na porta. Vambora! Ó, uma tartaruguinha! Tem como falar com ela? Não tem como falar com a tartaruguinha? Ô, tartaruguinha! Putz, a... A terra tá na frente? Agora que eu me liguei, ela tá na frente? Vou ter que alterar a ordem dos personagens, né? Rouba, doido! Não conseguiu roubar. Vou me curar. Pronto! Dá pra grindar aqui, né? Pegar um nível com a terra, porque ela é nível baixo, a terra, né? Mas vamos lá. Sem ficar grindando muito tempo. Uma escada pra cá. Aqui só tem um baú, só. Nossa! Vou bater em tudo. Vou gastar magia só quando eu tiver muito inimigo forte. Rapaz, a impressão que dá é que todo mundo aqui é forte. Caramba, o bicho não morre. Vamos lá. Fogo em todo mundo. Roubei poção. Aí sim, hein? Roubaram uma poçãozinha. Roubou mais uma poção. Pronto, matou a vespa. Dizer que o combate tá demorando. Mas ele tá dropando itens. O combate tá nos dando poções? Tá bem diferente dos outros Final Fantasy. Não que nos outros a gente não ganhasse item, né? Mas... Eu faria os combates de boa se todos dessem poção. Ou algum item. Não tem como passar por aqui, não. Não, aqui é uma parte de cima, né? Ah, e tá tendo menos inimigo também, né? Tô conseguindo andar por mais tempo antes de ser atacado. O jogo tá respeitando meu direito de ir e vir. Ah, agora que eu reparei, né? Como a terra tava na formação... Aqui ela tá certa agora. Aí eles dois tão na frente e ela tá na parte de trás. É porque a gente foi atacado pelas costas. Aí inverteu, se eu não me engano, né? Mas agora tá certo. Éter. Nossa Senhora. Até agora eu não comprei as armas dos personagens. Até agora eu não fiz nada. Pena de Fênix. Fogaréu. Mata. Eu nem cheguei a ver a arma que elas estão usando. Pera aí. Faca de Mitril. Nossa, já começa com Mitril, mano. Cê tá louco. Mitril é um item bem forte pros personagens já começarem, né? Pelo menos na história... ...dos outros jogos. Vai morrer tudo. Vai morrer tudo. Toma fogo. O cenário tá bem maneiro na parte de trás dos combates, né? O fundo. No 5 já tava. Só que o 5 é coloridinho. Esse Final Fantasy é mais bonito. Aê, dê uma volta. Cidade é essa daqui. Fígaro do Sul. Poção. Ah, tem um ninja andando. Olha isso. Vamos seguir? O ninja. Caralho, um boteco. Olha a música de... Você se parece muito com o pupilo do Duncan. Cuidado com aquele sujeito mal encarado ali no balcão. Sobre que o império... Mano, esse ninja parece um... Um personagem de Velho Oeste. Hã? Criança não entra? Então tá. Vamos encher a nossa vida e a nossa mana aqui. Essa é literalmente a música de Velho Oeste que tá tocando no bar ali. Vamos lá. Vamos falar com o ninja. Falaram pra gente não falar com... Tem um cara dormindo aqui, né? Vamos vir aqui encher o saco. Oi, querido. O castelo Fígaro peitou o império? Ótimo. Agora nós todos seremos arrastados pra guerra. Ih, maluco. Foi mal. Desculpa. Culpa do príncipe. O Duncan tem treinado o filho dele. Varga junto com seus outros aprendizes. Ele está sempre reclamando que o garoto não progride. Olha essa música, cara. O que é isso? Que música foda? Tá. Vai ignorar a gente pra ver se a gente some? Peraí, Loki. Esse sujeito não me é estranho. Tem um ninja com cachorro, cara. Ele arrediu como o vento. E nunca chamou ninguém de mestre. Por trás do olhar gélido, há um rosto que só os mortos já viram. Shadow. Gostei do nome. Sim, é ele mesmo. O Shadow. Um assassino. Ele mataria até o melhor amigo se pagasse bem. É melhor a gente manter a distância, então. Olha. Cachorrinho. Não se aproximem. O cão não gosta de estranhos. É, ele não vai falar com a gente, não? Tá bom. Cara, essa música tá boa demais. Com licença, tenho que levar essa sidra para o velhote. Esse é meu trabalho. Sai da frente. Vai lá. Leva a bebida lá. Esse cara, ele faz bebidas, é? É um mixologista. Parece que tem uma passagem secreta aqui, mas não tem nada, não. Ou talvez tenha e eu não achei. Acho que não tem nada, não. Não tem nada, não. Tô apertando um monte de botão, não dá em nada. Vambora. Mano, essa música é foda. Tô quase assobiando a música. Aqui não tem nada. Vamos vir pra cá, que a gente não olhou aqui esse lado ainda. Eu tô visitando. A primeira coisa que eu fiz foi vir no boteco da cidade, né? As relíquias nos dão as mais variadas habilidades. Este calçado dobra a velocidade dos meus passos. Olha só. Eita. Aí, bateu na parede. É um imbecil. Ele correu de vergonha, velho. Ótimo. É ótimo equipar relíquias. Elas dão diferentes habilidades. Por exemplo, os calçados de corrida dobram a velocidade de passos. A manopla permite empunhar uma arma com duas mãos pra causar mais dano. O código do cavaleiro faz proteger os aliados em combate. Com as botas do dragão, você pode executar ataques com salto. É possível que pare até duas relíquias ao mesmo tempo. Legal. Legal, mano. Calçado de corrida. Beleza. Vamos lá. Relíquia. Equipa. Código de cavaleiro. E corrida nele. Olha isso, cara. Aí, caralho. Virei o Sonic. Bom. Já explorei a taverna aqui o máximo que precisava, né? Aqui tem Chocobo. Vamos ver se dá pra comprar umas armas. Primeiro. Antes da gente entrar em algum lugar, né? Adaga, faca de mitril, espada de mitril, espada grande. Arma sônica e arma biológica eu vou guardar. Beleza. Comprei uma espada grande. Vender aquilo que eu não vou usar, né? Aqui vem de o quê, hein? Broquel, escudo pesado. Faixa de cabelo, chapéu plumado. Kimono de Kenpo. Beleza, tá todo mundo equipado já. Única de algodão. Broquel. Kimono de Kenpo. Pera, o plumado eu não comprei, não? Beleza, comprei. Vamos vender o que a gente tem. Eu vou vender, mano, porque no final do Final Fantasy 6, E5, eu tinha, tipo, muita coisa guardada. Ah, não. Pera aí. Eu equipei errado. Não. Olha. Ah, tudo bem, vai. Tá todo mundo equipado com o mesmo chapéu. Eu vou vender, porque no final do Final Fantasy 5, né? Eu tinha tanta coisa no meu boneco. Tanta coisa. É, que eu não consegui achar os itens. Será que teremos mesmo uma guerra? Talvez seja melhor eu voltar pra casa antes que seja tarde. Eita. Nossa, eu saí no lugar errado. Vamos voltar. Vamos subir e dar uma olhada aqui em cima. A fronteira leste da cidade. Então, atacar por aqui seria... Ei, mas o que é isso? Você não pode entrar assim enquanto eu tô tentando ler uma carta? Ah, me desculpe. Posso ser o homem mais rico da cidade, mas me assusto com qualquer outra pessoa. Ok. O cara tá lendo uma... Ordem de ataque. Tem sempre uma corrente de ar nesse cômodo. De onde será que vem? Vou acabar pegando um resfriado. Ah. Ah. Olha só. Olha só, doido. A corrente de ar. Olha só, maluco. O que que é isso, cara? Passagem secreta? Pera, isso aqui é um calabouço, mano. São celas com baldinho pra cagar e tudo ali. Ó, dá pra salvar aqui. Que estranho, mano. É, ó. 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 Olha. Como é que eu pego... O vazio. Olha só. Esse relógio parado. Caramba, mano. Tinham várias coisas de valor aqui dentro. É um relógio velho que ainda funciona... Ah, esse aqui funciona ainda, hein. Será que tem alguma coisa a ver com os relógios aqui? Acho que tem algo a ver com os relógios aqui. Eu não fiz, mas caguei. Vambora. Vamos vir pra cá. Nossa, cara. O que esse bracelete faz? Pera, isso aí tem de quê? Aumenta a força do usuário. Maluco! Ah, aumenta a força física, né? Sandália de Hermes. Aplica o efeito de impulso no usuário. Maluco! Beleza. Cara, eu peguei um monte de relíquia foda aqui. Ainda bem que eu explorei essa cidadezinha, galera. Eu não tinha ideia de que tinha isso aqui. Ideia, mano. Caramba. Essas relíquias são melhores do que as relíquias que eu comprei. Ah, que eu peguei a do Hermes. Meu pai, é tão importante que as pessoas vêm sempre jantar aqui até o general ler. Quer dizer, deixa pra lá. Clã, clã, clã. Eu sou um blindado magitec. As crianças adoram robôs, né? As crianças de hoje em dia adoram tiktok e prostituição, né? Mas na minha época, mano, a gente gostava de robô pra caralho. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Esse foi um ótimo episódio. Deu pra explorar bastante a cidade. No próximo episódio, a gente vai estar indo pro objetivo que o personagem falou pra gente ir, beleza? Cara, que se dá de maneira. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!